O homicídio foi registrado na manhã da última terça-feira em Palmas, na rua Cacique Viri, no bairro Laguão. A vítima foi identificada como Rodrigo de Jesus Demes, de 30 anos de idade, casado e pai de duas filhas menores. O crime repercutiu por conta da brutalidade com que foi praticado. As câmaras de segurança em frente ao local do crime registraram o momento em que o autor se aproximou e disparou quatro vezes contra a vítima, que estava ainda dentro do veículo. No vidro do carro, as marcas dos tiros que atingiram Rodrigo na cabeça e tórax, provocando sua morte instantânea. Na tarde desta quinta-feira, o autor do crime apresentou-se ao delegado Felipe Souza, que preside o inquérito policial. Juntamente com o seu advogado, confirmou, confessou os fatos, confessou ter efetuado quatro disparos. Contra o carro da vítima, no caso ali, em direção ao vidro do motorista, os quais vieram atingir a vítima e matá-la. Falou sobre os motivos que levaram a isso. Apresentou a arma de fogo utilizada, um revólver calibre .38. E como não estava em situação de flagrante, e ainda que se tivesse, foi feita a sua apresentação espontânea, compareceu espontaneamente, ainda assim não poderia ser feita a sua prisão. Então está respondendo liberdade. Nós da Polícia Civil consideramos o caso parcialmente elucidado, tendo em vista que ainda restam algumas diligências a serem realizadas, como verificar se não havia mais indivíduos no local, verificar se realmente aquela arma foi da onde vieram os disparos. Enfim, há uma série ainda de diligências, inclusive testemunhas a ser ouvidas. Nós já consideramos parcialmente elucidado, tendo em vista que o autor apresentou detalhes, que só ele poderia ter apresentado. Então, a gente já considera o caso, de certa forma, bem adiantado. E, em breve, pretendemos já remeter ao Poder Judiciário para que dê o prosseguimento na ação penal. A motivação do crime, segundo o autor no depoimento ao delegado, teria sido por conta de uma rixa antiga, quando trabalhou com a vítima e tiveram desavenças que vieram, desde então, se agravando. Nos últimos meses, a situação teria piorado, com troca de ameaças entre os dois, o que teria motivado o autor a praticar o assassinato. Ele responderá agora, em liberdade, pelo crime, por não haver base legal para sua prisão neste momento.